Vamos passar para a Karen, você vai comentar hoje sobre varejo, certo? Certo. Pessoal, eu sou analista aqui da casa do setor de varejo. Para hoje eu vou apresentar um pouco mais sobre o setor de e-commerce, sobre o setor de vestuário. E vou começar aqui com as minhas análises sobre o setor de e-commerce. Boa. Se você quiser passar aí, com o mouse. Está aqui o varejo. Já está aqui, né? Dentro de varejo são dois subsetores, e-commerce e vestuário. Isso. Sobre o setor de e-commerce, ele foi um dos setores da economia que foi positivamente impactado pela pandemia. Porque muitos consumidores, eles acabaram migrando para essa forma mais digital de consumo. E a gente é muito otimista com esse setor, mesmo num cenário pós-pandemia. Porque essa digitalização do consumo é uma tendência de comportamento pós-humano. E quando a gente compara com países mais maduros, como por exemplo, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, a penetração do digital no Brasil, ela é muito baixa. Ainda tem muito a desejar, né? Exato. Então, a gente acredita que é um setor que vai continuar entregando resultado, mesmo num cenário pós-pandemia. E dentro desse setor, a nossa escolha é a via varejo. Atualmente chamada de via... Queridinha, né? Mudou o nome, agora é só via, né? É. E a via, ela fez uma reestruturação, principalmente na sua parte digital, porque ela ficava um pouco mais atrás dos principais players de mercado, como por exemplo, o Magazine Luiza. Atualmente, a via já pode ser considerada uma empresa digital, e ela continua investindo, tanto na sua malha logística, quanto no processo de melhoria interna. Então, é a nossa top pick. A gente está estimando um preçoável de cerca de R$25,00, com um upside de cerca de 65%. E essa é a nossa... Se não me engano, é o maior, né? É o nosso maior. 66%, ó. Eu acho que é o nosso maior upside. Eu acho que é o nosso maior upside. É, porque o top pick seria do setor de... Calma que eu estou com a mão esquerda. É, o top pick é só para deixar o pessoal ciente, né? O top pick é do setor como um todo. E aí, como o setor de varejo é dividido em comércio e vestuário, ela vai falar também do vestuário aqui, porque é legal para o pessoal saber. Óbvio, né? Que todo mundo pode acessar depois a plataforma, já está no ar. Basta usar o link e você pode ver isso na íntegra, sozinho, na sua casa, tranquilo. Bom, vou continuar aqui. Sobre o setor de vestuário, ao contrário do setor de comércio, ele foi impactado negativamente pela pandemia. Porque as lojas e as pessoas, elas tinham o costume de operar no físico. Então, com a questão do isolamento social, o que aconteceu é que as operações nas lojas físicas, elas ficaram impossibilitadas. Então, os papéis do setor, eles foram negativamente impactados. Com a retomada da economia, né? Com essa expansão da vacinação e com a maior flexibilização do isolamento social, é um setor que vai apresentar resultado. E dentro desse setor, a nossa escolha é a Renner. Apesar de ser uma escolha um pouco mais conservadora, por se tratar de ser líder do setor, a gente acredita que é a empresa mais preparada para abocanhar parte do mercado. Porque ela tem uma posição de caixa sólida e, recentemente, ela fez uma capitalização de cerca de 4 bilhões de reais. E o mercado do setor de vestuário, ele é ainda muito pulverizado. Não há nenhum consolidado, então, com essa posição de caixa, talvez a empresa consiga aumentar os passos aí no mercado. Então, a gente está estimando um preço-alvo de cerca de 60 reais e um upside de cerca de 30%. Legal. Ótimo. Maravilha. Maravilha mesmo. Um recadinho aí, ó, para você, ó, que tem aquele amigo ali que acha que sabe tudo. Manda para ele o setor. Está perdendo tempo. Maravilha. Maravilha.